Música Desde 1991, o Festival de Cinema de Gramado rompe fronteiras com a presença de filmes da América Latina. Em 2020, foram 93 inscritos e sete filmes de sete países selecionados para concorrer aos quiquitos de longa estrangeiro. São eles Dias de Inverno do México, El Gran Viaje al País Pequeno do Uruguai, El Silencio del Caçador da Argentina, La Fronteira da Colômbia, Los Fuertes do Chile, Matar a un Muerto do Paraguay e Tumemanques da Bolívia. Amar é máis que un sentimiento, amar é uma decisión, é uma promesa.